O protocolo de Duostim é favorável para quem tem hormônio antimuleriano 0,02 FSH de 14, com 34 anos e nenhum outro problema. Quando nós temos pouca reserva ovariana, múltiplas estimulações vão ser a resposta para você conseguir aumentar suas chances de gravidez. Mais óvulos vai nos dar maiores chances de gravidez. A Duostim, ou seja, a dupla estimulação ovariana no mesmo ciclo vai aumentar, vai ser duas coletas, ou seja, vai me dar um maior número de óvulos. Você pode fazer essas duas coletas no mesmo mês. Alguns trabalhos nos dizem e nossa experiência também nos diz que algumas pacientes vão ter um maior número de óvulos. Isto na segunda estimulação, então é uma opção sim. Mas cuidado, temos que ter cuidado porque hoje os protocolos de Duostim, em geral, são feitos com altíssimas dosagens de medicamento. Quando você tem um hormônio antimuleriano de 0,02, a expectativa é de 1, 2, 3 óvulos. E se nós estimulamos para ter 15, 20 óvulos e você tem só um ou dois, pode acontecer um bloqueio de teu ciclo e você vai ter só um e no próximo ciclo só um. Então vamos utilizar uma bala de canhão para matar um pequeno pernilongo, por exemplo. Então existe hoje a dupla estimulação com medicamentos personalizados, como por exemplo fazer mínima estimulação no primeiro ciclo e se aumentar a dosagem para na Duostim, na segunda fase, tentar aproveitar aquele benefício de a primeira fase mais a segunda e ter maiores óvulos. Mas de qualquer maneira, você fazer mais captações, seja dupla estimulação, Duostim, com convencional, seja dois ciclos ou três de Minifive ou dois ciclos ou três de Five convencional, qualquer um deles, é provavelmente a estratégia ideal para uma mulher com baixíssima reserva ovariana conseguir óvulos, maior número de óvulos e maior chance de ter um resultado. Concluindo, Duostim pode ser bom? Sim, mas cuidado, pé no chão, muito importante discutir com teu médico. Doutor, qual é a expectativa? Será que eu vou ter sete, oito óvulos? Será que eu preciso de duas duplas estimulação? Quatro captações? Bom, isso é uma coisa que você tem que discutir com teu médico, cuidado, se ele não está acostumado a pacientes com reserva variana parecida com a tua, talvez ele não consiga ter esse pé no chão, talvez ele não consiga te comunicar a realidade e cuidado que podemos nos enganar um pouco e acreditar que numa única estimulação ou numa e duas já nós vamos ter um super resultado e essa não é em geral a realidade de mulheres da tua reserva ovariana. 34 anos, uma ótima chance para engravidar, as mulheres com 34 anos engravidam em casa com um único óvulo, como todas as mulheres em casa engravidam com um único óvulo, então você tem chance sim. 35 anos, jumpando.